Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como fazer uma limpeza de pele em casa eu vou falar como eu faço e aí você vai adaptando, vê aí como que você consegue fazer na sua casa antes de eu começar aqui o passo a passo e fazer junto com vocês a limpeza de pele tem uma galera me pedindo para criar um grupo no whatsapp e tal para trocar ideia sobre os vídeos mas galera, os comentários aqui dos vídeos eles servem para isso, para a gente trocar essa ideia então não precisa de um grupo no whatsapp para isso, beleza? enquanto eu estiver falando aqui no vídeo e tal, se estiver assistindo, vai nos comentários e vai comentando o que você acha legal e a gente vai conversando por ali, se já tiver um comentário que você acha interessante, vai lá, responde o comentário e aí a gente vai ter essa interação aqui nos próprios vídeos do canal, beleza? então vamos começar essa limpeza de pele aqui, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a fazer uma limpeza de pele é lavar o rosto com um sabonete próprio para o rosto esse sabonete que eu estou usando é um sabonete em barra da Neutrodina eu já mostrei aqui no canal um sabonete próprio para o rosto, que é um sabonete líquido, que ele era da Actinia os dois são bons, a diferença é o preço essa é uma das partes mais importantes na hora de fazer a limpeza de pele, que é limpar o rosto porque um dos grandes problemas é espremer qualquer tipo de espinha, cravo ou alguma massinha que você esteja aí no rosto com a mão suja ou com a pele do rosto suja porque isso pode acabar infeccionando e aí criando um problema muito maior então nesse processo que a gente está limpando o rosto, acaba que a gente está limpando a mão também e aí no final vai dar tudo certo e aí na hora que você estiver lavando o rosto vai sempre com movimentos circulares, que isso vai limpando melhor e na hora de secar o rosto nada é de esfregar a toalha, é encostando assim agora que a gente já lavou e já secou o rosto, vamos passar uma máscara esfoliante no rosto e essa máscara esfoliante é caseira, muito fácil de fazer a gente vai precisar de uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de mel gente, existem vários tipos de mel por aí e aí é qualquer tipo de mel, tá? não tem um mel específico não uma colher de sopa de mel agora é só mexer tudo misturar bem aqui o mel com açúcar o mel e o açúcar, além de esfoliar a pele ele também ajuda a hidratar e aí a gente vai passar fazendo movimentos circulares no rosto inteiro com calma, não é pra passar esfregando com muita força pra você não machucar o seu rosto você bota um pouquinho de pressão, mas também não é tanta pressão assim não e essa esfoliação, ela serve tanto pra tirar as células mortas da primeira camada da pele quanto também acaba que alguns cravos, algumas espinhas que estão bem superficiais acabam saindo já no meio dessa esfoliação e aí você passa com, sabe, dá uma caprichada ali passa mais vezes, mas não passa com muita força nos lugares que você tem mais espinha, mais cravo se é no nariz, em volta da boca, na testa não esquece de passar também no pescoço e aí passa no rosto inteiro e como o mel e o açúcar, além de esfoliar, eles também hidratam a pele quando a gente terminar de passar no rosto inteiro a gente vai deixar 10 minutos e depois que a gente vai tirar já deixei 10 minutos no rosto não é pra passar aqui na região dos olhos, tá? porque isso aqui é esfoliante e essa região aqui é bem sensível então não passa ali pra você não se machucar e outra coisa, sobrou bastante então, ao invés de colocar uma colher de sopa é melhor colocar uma colher de sobremesa de açúcar e uma colher de sobremesa de mel agora, bora tirar isso aqui do rosto e vamos continuar aqui nossa, eu tô espantado como que o rosto tá gente, ele tá muito fino ficou muito fino e olha que eu sou acostumado a passar esfoliante creme esfoliante em casa mas caraca, tá muito fino em volta da boca, que tinham alguns cravos que eu tava querendo deixar pra tirar aqui no vídeo já saíram vários e fica a dica, porque eu vou fazer isso pelo menos uma vez por semana fazer um pouquinho pra passar só aqui em volta da boca que eu tenho bastante cravos aqui em volta da boca então eu vou fazer só pra passar aqui em volta da boca e nem preciso passar no rosto inteiro é o que eu vou fazer, fica a dica aí próximo passo é o seguinte eu vou colocar uma toalha essa aqui é uma toalha de rosto eu vou molhar ela na água quente e vou deixar ela assim no rosto fazer uma compressa no rosto durante uns 10 minutos essa compressa com água quente ela serve pra ir amolecendo os cravos, as espinhas o que a gente vai extrair depois, espremer beleza? então eu já esquentei a linha aqui se na sua casa você tiver aquela torneira que sai água quente você já pode fazer direto nela ou então pegar do chuveiro ou esquentar no micro-ondas enfim, gente só cuidado com a toalha quente porque é quente mas não é aquele quente que vai te machucar beleza? é um quente suportável e aí é legal você deixar um pouquinho de água quente na vasilha, enfim onde você for molhar porque quando a toalha começar a esfriar no rosto você vai e molha ela de novo vou lá, ficar 10 minutos e volto aqui já volto pronto, passaram-se os 10 minutos caraca, meu rosto tá quentaço e aí, quentaço não gente tá morno pra você não achar que a toalha tem que ser muito quente e aí agora é a parte mais chatinha de tudo que é o momento da extração eu vou usar aqui, pra extrair, pra fazer a extração um extrator de cravos esse extrator de cravos eu comprei ele na farmácia e ele não foi difícil de achar e ele foi, ó, 11 reais e aí agora é aquela parte que eu vou procurando e vou espremendo, tirando com o cravo e espremendo cuidado, eu prefiro fazer com o extrator de cravos porque com a mão a gente às vezes pode perder a noção e machucar e depois ficar com o rosto marcado eu não vou conseguir fazer olhando aqui na lente da câmera não vou nem tentar porque é praticamente impossível ficar olhando ali pra cima pra tentar enxergar e espremer eu não vou conseguir fazer isso mas vocês já entenderam qual é o esquema da parada agora, bora espremer tudo que tem ah, não, peraí, tudo não é o seguinte as espinhas eu não tô com nenhuma no rosto hoje mas quando eu tô com espinha, sabe? eu não gosto de espremer se a espinha não saiu no processo de limpeza do rosto esfoliação eu não espremo porque eu tenho medo de marcar o rosto eu tenho algumas marcas de espinha por aqui então eu não gosto de espremer espinha eu tiro agora que são os cravos e massinha tirei tudo que eu tinha pra tirar aqui eu tava com mais aqui em volta da boca tá vendo? chegou a ficar meio vermelho tentei mostrar mas enfim acredito que não tenha dado pra aparecer muita coisa aí porque eu não consigo fazer olhando pra lente aqui da câmera que fica bem ruim então eu tive que fazer no espelho agora os poros estão abertos e esse é um grande problema que às vezes pode acontecer da espinha inflamada algum tipo de problema enfim então agora eu vou limpar o rosto com um tônico eu tô usando esse tônico aí ele é um tônico da Renaudet eu tenho usado ele já tem um bom tempo dá pra ver aí que ele tá já na metade e aí eu vou botar um pouco no algodão e vou passar pelo rosto inteiro e esse tônico ele serve tanto pra limpar os poros que foram abertos por conta da máscara do esfoliante que eu passei antes quanto também do que eu fui mexendo agora e aí dos cravos que eu fui espremendo das massinhas que eu fui tirando ele serve pra limpar os poros ali e não correr o risco de ter nenhum tipo de inflamação eu não fiquei com a pele muito vermelha porque no caso na verdade eu fiquei só aqui em volta da boca porque foi onde eu tava com alguns cravos aqui pelo rosto eu só tava com mais umzinho aqui mas enfim pode ser que você esteja com bastante cravo aí no rosto e aí você fique com o rosto bem vermelho só uma observação aqui eu não falei tanto do nariz e não frisei porque já tem um vídeo aqui no canal de como tirar os cravos do nariz eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo e lá eu falo mais diretamente sobre o nariz enfim foco mais no nariz nesse aqui eu tô focando no rosto inteiro no geral e aí agora pra dar uma acalmada nessa pele aqui que tá vermelho aqui também pode ser que você esteja com o rosto todo vermelho eu vou usar essa máscara que é uma máscara facial de chá verde ela é relaxante hidratante e calmante e aí ela vai continuar purificando ali a pele dos poros que estão abertos e ela também vai dar uma relaxada na pele e é só encaixar nossa ela tem um cheiro bom e galera essas máscaras que vendem em farmácia elas são muito boas se você nunca usou nenhuma dessas vale a pena você usar que você vai ver que ela é boa pra caramba mas se vocês curtirem essa máscara que eu fiz hoje que foi a caseira deixa aqui nos comentários que eu tenho outras receitas de máscaras caseiras até essa relaxante aqui pro final tem também caseira deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo aqui só sobre máscara caseira e aí vai ter máscara para hidratar máscara para esfoliar máscara para um monte de coisa e o mais engraçado sou eu aqui no vídeo falando com isso aqui no roxo então vou deixar de 15 a 30 minutos e já volto aqui deixei 30 minutos no roxo dá uma olhada como que o paninho já está bem seco tá vendo o rosto absorveu o produto e aí antes de eu tirar a máscara é o seguinte se você é novo aqui no canal curte conteúdo de moda masculina cuidado masculino você está no lugar certo se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e sai fuçando que tem vários vídeos assim aqui no canal beleza? então é isso depois que a gente remove na embalagem ele está dizendo que é para a gente massagear o rosto com o produto que é para o rosto para a pele absorver ainda mais deixa aqui nos comentários o que você achou dessa limpeza de pele se você fizer volta aqui depois no vídeo e me conta beleza? se você ainda não me segue lá no Instagram me segue lá também que eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina cuidado masculino por lá também é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau